O senador Omar Oziz do PSD e sua esposa Nedmi Aziz estão entre os beneficiários de um esquema de corrupção que praticamente quebrou a saúde pública no estado do Amazonas. Alguns noticiários falam no desvio de mais de 112 milhões de reais e o esquema de corrupção que serviu para comprar iates, carros de luxo, comprar coberturas em São Paulo e outras capitais. Enquanto isso, a saúde pública do estado quebra e falta dinheiro até mesmo para pagar os funcionários que fecham as ruas da cidade para cobrar os salários atrasados. Entenda. Uma operação aí derivada aí, se não me engano, da Lava Jato. Começou a investigar o esquema de corrupção e colocou então o nome do senador Omar Oziz, a esposa, como beneficiário desse esquema que desviou mais de 112 milhões de reais. A notícia diz aqui, publicada no site CM7, portal CM7, no dia 14 de novembro de 2017, diz que na tarde dessa terça-feira, na Justiça Federal, ocorreu o depoimento de pessoas envolvidas no desvio de dinheiro e recursos da saúde pública. O médico e empresário Mohamed Mostafa é apontado como líder de um esquema de desvio de dinheiro. O procurador confirma que a delatora Jennifer Nayar, uma das enfermeiras a se ouvir, que era braço direito de uma das organizações que são acusadas de desviar dinheiro, cita o senador Omar Oziz como um dos beneficiários no esquema de recebimento dessas propinas. Questionado pelo jornalista no depoimento de Jennifer, ela cita o nome de algum político como o senador Omar Oziz, o procurador confirma. Ele diz que foi citado sim. Por essa razão, a juíza determinou que os atos fossem ao Ministério Público para que seja dado o encaminhamento. Pessoas com foro privilegiado, como é o caso do senador, não são investigadas em primeira instância. Pois bem, pessoal, aqui a gente vai mostrar um pouco mais sobre esse senador. Antes disso, vamos confirmar a notícia também aqui no site do G1, da Globo. Ré cita o senador Omar Oziz em depoimento de Maus Caminhos, diz procurador. Enfermeira citou o político como beneficiário de um esquema que desviou mais de 112 milhões. A notícia também é do dia 14 de novembro de 2017. O detalhe que me chamou a atenção, que agora, nesse momento, eu não sei explicar aqui para vocês, é o seguinte, a gente nota, ao ver a notícia aqui da Globo, que existe uma certa proteção aqui ao senador. Ele fala aqui, ré. Aí, assim, quem está falando sobre a corrupção parece que é culpada. Soa assim um negócio ré, ela acusada. Está citando o nobre senador Omar Oziz, inclusive não fala o partido do senador. Qual o interesse de se esconder o nome do partido? Lembrando sempre que quando é alguma coisa do PT, ele fala petista, não sei o que do PT, o amigo do PT, não sei o que do PT. E nunca esquece de falar o nome do partido. Mas, dessa vez, parece que há uma vontade de esconder o nome do partido e também de proteger o senador. Eu queria pedir a vocês que falassem um pouco sobre a matriz, a matrix do Amazonas. Quem é que comanda a matrix de comunicação do Amazonas? Tem alguma coisa a ver com a rede amazônica, com o senador Omar Aziz? Sabe, isso fica como tarefa. Aí ele fala aqui, ó. Enfermeira citou político como beneficiário de esquema que desviou mais de 112 milhões. Quer dizer, isso não chama atenção de quem realmente está sendo acusado, que é, no caso aqui, o senador. Vamos entender um pouco mais sobre esse senador? Olha, minha gente. O senador Omar Aziz, ele votou a favor do impeachment de Dilma, mas ele também votou a favor, inclusive aqui ele está falando do discurso dele, defendendo o voto dele, dizendo que uma das coisas, o impeachment da Dilma começou, na verdade, com a baixa popularidade dela. A Dilma tinha, sei lá, 10%. É interessante que esse mesmo senador, que é do PSD, que é o PSD, ele apoia o governo Temer. Temer, age para evitar a insatisfação do PSD, afete denúncia. E aí você vai ver, ah, mas isso aqui é o PSD, a bancada que tem, por exemplo, o Gilberto Kassap, Ciência e Tecnologia, esse partido que tem Gilberto Kassap, que também tem alguns integrantes aí da bancada evangélica, por exemplo, que aqui está sendo citada porque é uma bancada que costuma ser moralista e aqui está envolvida também em processo de corrupção, mas também tem integrantes aí da bancada ruralista. E aí o PSDB, depois que o Temer agiu, o PSDB resolveu, então, votar contra a denúncia sobre Temer, ou seja, votando a favor de Temer, notícia aqui publicada também em julho de 2017. Aí você vai dizer, ah, mas o senador, não, o senador é diferente. Olha, o Temer deu um cargo e ganha o voto de Omar Aziz para a reforma trabalhista. A denúncia contra o Temer no impeachment ainda não chegou ao Senado. Se tivesse chegado, quem sabe o senador também ia vender o seu voto. Aqui, pelo que tudo indica, ele trocou o voto em favor da reforma trabalhista que interessava ao Temer, que já foi aprovado, trocou por um cargo. Ou seja, ao que tudo indica, o senador também pertence aí aos esquemas dos golpistas, que trocam e vendem os seus votos para safar os corruptos do nosso país. O interessante aqui é o seguinte, no discurso dele, que eu vou deixar esse link aqui para vocês, ele fala que o impeachment da Dilma, na verdade, ele diz que não havia motivo, somente pelas pedaladas, de tirar a Dilma. Mas ele justificou que sim, era preciso tirar a Dilma por causa da baixa popularidade. A Dilma saiu com uma popularidade beirando aí os 10% e hoje a gente tem o presidente que é apoiado por ele, pelo senador Omar Aziz, aí beirando os 0%. Quase ninguém no Brasil apoia o governo Temer, mas só que dessa vez o senador Omar Aziz não comenta nada sobre isso. Ele acha outras justificativas para manter o apoio, inclusive, sobre as reformas cruéis que estão causando miséria ao povo brasileiro, assim como estão causando miséria ao povo de Manaus, o dinheiro desviado da saúde que parece que foi parar na conta do senador Omar Aziz. Queria saber, principalmente você do Amazonas, o que você acha sobre esse caso? Quem é esse senador? Fale um pouco mais sobre isso, já que a gente está falando, quem sabe que é a primeira vez, sobre o senador Omar Aziz, está certo? Eu agradeço. A gente se encontra, então, no próximo vídeo, mas só que antes de terminar, eu queria lembrar as pessoas que apoiaram o golpe e correram atrás do senador, dar uma pequena homenagem a vocês, colocando o seguinte vídeo. Até a próxima notícia. Tchau, tchau.